E o Bumim Gabuloso aqui quem fala do Engoso e hoje a gente tá aqui junto com o meu vô porque a gente vai jogar Fortnite, exatamente. Pra quem não sabe, o meu vô gosta muito de jogar um jogo no computador dele que se chama Good Game Empire. Então, como ele toda hora tá jogando, ele joga esse jogo faz tipo 4 anos. Isso aí. Hoje a gente vai colocar ele pra jogar um outro jogo porque ele gosta de jogo. Deve ter sido dele que eu puxei isso de gostar de jogo. Então, vamos lá. Arrebenta o like aí. Se inscreve no canal caso não seja inscrito. Porque a gente tem vários vídeos que a gente pode fazer. E vou falar um pouco disso sobre você. Quando ele falou de jogo, eu fui um garoto da roça. Sempre gostei de jogo, mas jogo de futebol. Mas isso não é futebol não. Hoje não vai ser futebol. É futebol. Mas um dia eu posso te apresentar o futebol. É porque tem o FIFA, mas eu nunca te mostrei assim o FIFA. Não, mas o que acontece é que o Gabriel é um garoto do século XXI. E eu sou um mastodonte do século passado. Entendi. Numa época que o telefone era de manivela. Pra vocês terem uma ideia, quando eu estudava em resenha, no domingo, eu chegava na academia por volta de duas e pouco da manhã. E a alvorada era dez para as seis. A segunda-feira era um dia relativamente pesado. Porque havia corrida de quatro quilômetros e equitação uma hora no picadeiro, sem estribo. Conclusão, quando dava sete e meia, eu já estava de pijama. Aí o microfone do estado-maior da academia gritava, cadete 288, compareceram ao estado-maior da academia. Eu, na ala de cavalaria, um amigo que infelizmente já partiu, Ari Carlos Castilho. Meu apelido era Mickey. Aí gritava. Aí Mickey, tua noiva está confiante se você vier mesmo para resenha. Eu, louco de sono, ia lá no estado-maior. Pra vocês terem uma ideia. Ela pedia ligação em Varjo Alegre, que é distrito de Barra do Piraí. Às seis horas da tarde, ficava pronto às nove e meia da noite. Então, vocês vão te convir que eu sou um pré-histórico. É velho, né? Meu avô, pra quem não sabe, ele está com 80 anos e hoje em dia você não faz nada, mas antigamente... Será que você não faz nada, né? É que, tipo, hoje em dia ele não trabalha mais. Até porque ele está com 80 anos, mas antigamente ele era... Trabalhava no exército ou fala coronel do exército? Ele trabalha no exército, trabalhava no exército. Ele trabalhou no exército. E fiz o que eu queria fazer. Fez o que ele queria fazer. Ele estudou no colégio militar, que nem eu estudei. Ele fez as coisas que nem eu fiz. Então, por isso também que eu meio que estudei no colégio militar. Eu quis fazer que nem o meu avô. Foi mais ou menos assim, nesse estilo. Tanto que vocês já viram uma vez no Instagram com essa foto que está aparecendo aqui. Que tem bastante likes, vocês curtiram muito. E aí eu resolvi, como vocês curtiram muito essa foto, eu resolvi trazer ele aqui pra gente jogar Fortnite. Mas, vô, vamos agora pro jogo. Porque eu quero ver como é que você vai jogar aqui, beleza? Isso vai ser um desastre. Vamos lá então. Olha só, hoje o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Eu vou jogar no mouse e o meu avô vai jogar no teclado, beleza? Vai ser mais ou menos assim, nesse estilo. A gente vai ver como é que vai ser. Porque, olha só, o meu avô, ele sabe jogar no mouse também. Só que como ele é um pouquinho velho, ele pode maltratar o mouse. Já vi ele maltratar 500 mouse. E fiquem tranquilos que hoje em dia eu uso esse mouse aqui. Mas o meu mouse antigo, eu dei pra você o outro mouse lá, né? O mouse que você usa é meu, mas é isso. Já impressei notebook pra ele também jogar, é desse estilo aí. Mas, enfim, vamos agora pro jogo. Olha só, vô. Aqui a gente tem algumas coisas do Fortnite. O Fortnite tem três modos. O primeiro modo é o Salve o Mundo, que é um modo no qual você meio que tem uma história e tudo mais. É um modo pago. Os outros dois modos são modos que já tá mais dentro do Fortnite. Que é o Battle Royale e o modo criativo. O modo criativo é o que eu mais jogo. Mas hoje a gente vai entrar no Battle Royale e você vai ver como é que vai ser, beleza? Certo. Ó, basicamente aqui no Fortnite a gente tem várias roupas, várias skins. E essas são as roupas diferentes que você pode ter, né? E aí eu vou falar pra você. Escolhe uma pra gente poder colocar hoje e a gente jogar. Me fala qual que você acha legal. Tô passando aqui e você vai falando qual que você acha mais legal pra poder jogar aqui hoje. Esse aqui? Tempestuoso é o nome dele. E ele é um bicho bem legal. A gente vai usar então essa skin. Vou pegar também aqui uma picareta que combina. Porque essa parte é uma parte tipo, não vai mudar tanto. Mas a skin é uma parte que muda. Então essa daqui é a skin que a gente vai usar. É o Tempestuoso. Como é que é o nome dele? Tempestuoso. Tempestuoso, isso aí. Tem várias... Porque o que acontece? O Fortnite tem uma loja. Tem várias lojas assim, né? E aí você pode comprar várias coisas. E aí a galera gosta de usar. Se você quer dar aquela moral, vai lá. Vem aqui na loja e coloca o código DENGOSO, entendeu? Escreve o código DENGOSO. E coloca em apoiar porque você vai estar me ajudando muito. Sabia dessa? Ah, é. É legal, né? Gostou, né? Tem que falar pros outros lá na sua rua que quer apoiar o código DENGOSO. Não, e no Good Game, tem muita criança, garoto, joga. É isso aí, então beleza. Que sabe que você é meu neto. Você sabia dessa? Já fiz propaganda. Já fez propaganda de mim no seu jogo? Já. Ah, então é isso. Porque tem medida MP, que eu chamo de mensagem privada. Tem mensagem privada e você vai lá e manda. Eu sei e tal, tal, tal. Pode olhar no Instagram e tal. É o DENGOSO do YouTube. Ah, você tá sabendo legal. Não sabia que você sabia desse jeito legal, não. Todo dia eu vejo você, rapaz. Ah, é isso aí. E já sei o nome de assinante e tudo. Tá com quase 800 mil hoje. É isso aí, a gente também tá quase batendo 800 mil, então dá aquela moral. Se inscreve aí caso você não seja inscrito, porque tem vários vídeos aqui no canal. A gente tem quase 1.500 vídeos pra falar real. Então, sério, se inscreve aí, mano. É muito importante. Mas tá, vou. Vamos lá, então. A gente tem vários modos de jogo. A gente tem solo, dupla, esquadrão, equipe tumulto, que é uma espécie de esquadrão. Só que quando você morre, você revive. A gente tem um modo criativo, laboratório, que também é um pouco interessante, mas eu acho que não é legal. E tem os modos mais competitivos, que é o Arena e o Arena dupla, que aí você e um amigo seu vai jogar Arena... Os dois. Os dois, exatamente, é. Mais ou menos nesse estilo. O que eu acho legal, a gente tem duas opções. A primeira opção é qual? A gente vai jogar um modo novo da comunidade, que se chama localizar e destruir. Ou buscar e destruir, que nem tá escrito ali na tela. Porque esse modo, ele é nada mais, nada menos, que um modo no qual vão ser seis pessoas contra seis pessoas. Você vai ter uma bomba. E se você for atacar, você tem que plantar uma bomba. E as pessoas que vão estar defendendo, vão ter que defender a sua bomba, sabe? É mais ou menos assim nesse estilo. Então, ó. Vamos colocar aqui. Eu vou colocar pra você jogar, beleza? Localizar e destruir. E vai preencher. Então, quer dizer que você vai ter uma equipe. Vai ter uma equipe junto com você. Vai ser um negócio legal. E você vai ter uma equipe. E aí, a gente vai começar esse modo de jogo, que é o modo de jogo novo do Fortnite. Agora, vovô, você vai comandar o teclado e eu vou comandar o mouse. Porque a gente... É difícil. É um negócio difícil. Mas tá, ó. A gente tá aqui. E pelo visto, a gente vai ter que defender a bomba. Vem aqui rapidinho nesse bicho. Vem nele. E clica F. Aperta F. 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 Você clicou? Você tá clicando outra coisa. Não é F, não, vovô. F. 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 F, ó. Vem nele. Vem nele. Vai um pouco mais na frente. Vai um pouco na frente. Agora clica F. Aí, foi. Beleza. Agora vem. Coloca W. Pra gente ir pra frente. Pra gente ir pra frente. E aí, a gente vai numa direção. E agora, o detalhe é o seguinte. A gente tem que defender. Vamos indo. Vamos indo. Vamos indo. Vamos indo que eu tô contigo. Vamos indo que eu tô contigo. E vai ser legal. Olha. Olha ali, ó. Aquilo ali é um inimigo, ó. Tá vendo? Calma aí que eu... Ó, beleza. O inimigo acabou morrendo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque pelo visto vai ter gente aqui, ó. Vai clicando o W, porque com o W a gente consegue meio que, tipo, ver onde as pessoas estão. A bomba foi plantada aqui na B. Ali, ó. Ali, ó. Tem gente ali, ó. A gente tirou um pouquinho de vida, beleza? E a gente meio que tem uma noção que a bomba foi plantada na B. A B tá nessa direção, porque meio que, tipo, as pessoas podem plantar ou na A ou na B. Toma cuidado aqui, ó. Eita, tem atrás da gente. Atrás da gente. Atrás da gente. Ali, ó. Cuidado. Calma, calma. Tem que tomar cuidado, porque tem gente muito... Nossa. Caramba, calma lá. Tamo recarregando a arma. A gente tem que tomar muito cuidado, ó. A gente tem que tomar muito cuidado. Deixa eu tentar jogar a granada lá. Vamos lá, pô. Toma cuidado. Ai, a gente morreu. Morreu. Ok. Veio gente por trás e acabou matando a gente, beleza. Não deu muito certo. Mas, ó. As pessoas estão ali. E a gente acabou morrendo com uns eliminados. Então, quer dizer que não tinha como desativar a bomba. E aí, a gente perdeu um ponto. É mais ou menos assim. É muito mais difícil defender do que atacar. É o meu ponto de vista. Mas, agora, ali no cantinho, a gente tá vendo que a gente tem 150 moedas. Então, quer dizer que a gente consegue pegar mais coisas. Então, vem cá, ó. Seguinte. Já que a gente consegue pegar mais coisas, vem aqui nessas três armas aqui. E você vai falar qual que você quer que pegue. Esse rifle, qual que você quer. Qual dessas aqui? A do meio? É. Quero café! Beleza, então, ó. Já estamos aqui com essa. É uma arma muito boa. É uma SMG. Que é aquela metralhadorazinha, sabe? Vamos começar, então. Vamos acelerando aqui. Vamos na direção de onde estão os nossos amigos. A gente deveria defender um bomb junto com, tipo, junto com geral. E aí, a gente tem que estar junto com a equipe. Porque você sabe, né? Esses jogos, assim, eles são meio que coletivo. Você precisa do coletivo pra você... Meio que conseguir jogar. E a gente tá vendo aqui, ó. Tirar uma bomba lá no B. Ó, o cara já tá na B, ó. Já tem outra ali. Calma lá. Tem que recarregar. Olha aqui. Calma. Deixa eu ver aqui. Vai indo reto, vai indo reto. Clica o W. Segura o W aí que a gente vai dar um jeito. Essa é a parte mais tranquila, podemos dizer assim. Olha só. Deixa eu jogar uma bomba lá, ó. Beleza. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Vai, clica. Vai, corre, corre. Corre pra frente. Corre pra frente. Quando eu precisar, eu vou atirar em alguém, hein. Nossa, eu acabei que atirei, só que não deu muito certo. O cara foi lá e eliminou a gente. A gente pensou muito... A gente foi meio mal agora. Não tem problema. Ela acha que a pessoa morreu, mas não tem problema. A gente tá perdendo de 2 a 0 agora. Aí a situação tá começando a ficar mais complicada. A gente pode levar 4 a 0 e ser eliminado. Ou a gente pode tentar virar esse que a gente tava perdendo. Bom, a gente tem 200. Pega ali alguma arma ali, ó. Deve ser uma das três ali. Vai reto. Vai reto. Beleza. E pega qual que você quer. Essa daí de novo? Essa daí de novo. Beleza, então. Ela é muito boa mesmo. Então, ó. Agora aqui. Vem aqui e clica pra F. Clica F. E ok. Agora você tem o shield, né. E vamos então pra cima deles. Vamos pra cima deles. Poucas balas. Vamos só mandar bala, tá ligado, bom? Olha só. Eu acho que um lugar estratégico pra gente ficar pode ser aqui, ó. Vai reto, vai reto, vai reto. Que eu vou pular aqui, ó. A gente vai ficar aqui nesse cantinho. Fica aqui no cantinho mesmo. A gente pode ficar nesse cantinho aqui. Porque se alguém aparecer, a gente já começa a atirar, ó. Tipo esse cara aqui, ó. Apareceu e já atirou, já. A gente já tava aqui, ó. Pegou a roupa, o material dele. Ó. Chega perto dessa arma e clica F. Aqui, ó. Clica F. Agora a gente pegou a arma do cara pra gente. Clica R pra gente recarregar. R. Aí, ó. Viu? Tamo recarregando. Vai. Coloca pra gente ir pra frente. E a bomba A vai ser detonada. Porque plantada na bomba A. Talvez a gente consiga meio que defender. Mas talvez não. Faltam dois da equipe dele. Ali, ó. Os dois ali, ó. O cara tá ali. Foi, beleza. Um morreu. Falta mais um. Calma lá. Clica F aqui. Clica F aqui. Eita. Calma lá embaixo. Outro aqui embaixo também. Então quer dizer que só tem o nosso amigo. E no caso, a gente morreu. A gente também perdeu. Não tem que saber. Três a zero. Três a zero dos outros caras. Foi o outro que não tava gravando. Dava dois. O outro que não tava gravando, a gente tava vencendo. Acontece. Mas agora a gente ataca. Agora a história ficou outra. A história ficou diferente. Já que a gente ataca, o que a gente faz é o quê? A gente vai vir aqui. Vamos pegar a shield. Vai. F. Beleza. E vamos reto. Porque como a gente tem só dinheiro pra comprar o shield, a gente vai tipo junto. Tá ligado? O negócio é assim. Vamos indo pra B então. Que eu acho que é pela B que os nossos amigos vão. Só segura. Só segura o W. Que é pelo... Só segurando assim que a gente vai conseguir chegar lá na velocidade o mais rápido possível. É. O B tá logo ali. Vamos ir vendo como que a gente vai chegar lá. Pelo visto. Calma aí. Calma aí que eu tô vendo que a nossa equipe tá indo pra A. Vai reto. Vai reto. Já que eu vi que a nossa equipe tá indo pra A, vamos pra A junto com eles. Porque quanto mais gente junto, mais difícil de derrotar todo mundo. Pelo menos é o meu ponto de vista. É verdade. Quanto mais gente, mais difícil. Enfim, vamos subir aqui nesse navio. Porque aqui que é A. Aqui é A. Vem aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Matamos um. Aqui, ó. O cara tá ali, ó. Tá vendo? Correu, correu, correu. Vamos vir aqui então. Segura o F. Eita, cuidado. Calma aí que jogaram uma granada aqui. Segura o F. Segura o F. Segura. Só fica segurando. Fica segurando que a gente vai plantar a bomba agora, pô. A gente vai plantar a bomba agora. Plantamos a bomba. E segura o R. Clica R. E a gente morreu. Beleza. Não tem problema, mas a gente fez a nossa parte que foi plantar a bomba. Então significa que tipo meio caminho assim tá andado. O que basta pra gente conseguir vencer é a nossa equipe não ir lá e não vacilar. E no caso, os caras desativaram e a gente perdeu. Mas vamos pra outra partida pra gente ver, né? Parece até derrota aqui bem grande. Pra mostrar que a gente perdeu de 4 a 0, mas não tem problema. Vamos pra mais uma. Não é muito fácil, né? Não é fácil não, né? Achou, né? Também é mais difícil às vezes. Às vezes eu também perco. Bom, olha só. Como a gente só tava perdendo, vamos jogar mais uma pra ver se dessa vez a gente consegue vencer. O único problema é que de novo a gente começou meio que defendendo. Isso não é tão legal. Mas a gente tem que pegar alguma arma. Na real, vamos pegar o escudo. Vem aqui, pô. Vem aqui. F. Beleza, tamo com o escudo. Agora vamos correndo ali, ó. Junto com os nossos amigos. E vamos ver se os caras são bons mesmo ou se os caras não são bons em plantar a bomba. Ó. Deixa eu ver aqui, ó. Tamo vindo aqui junto com o cara, ó. E eles tão, ó. Eles têm que tomar um cuidado, porque, ó. Os caras tão juntos, mas eles não sabem ainda pra onde eles vão, sabe? Ah, a gente tem que defender. Entendi. Faz sentido, né? Eu que tava sendo burrão. Tava sendo burro porque a gente tem que defender. Por isso que eu não sei onde eles vão. Aqui, ó. Calma. Vem, vem. Ó, tá vendo ali, ó? Tem gente aqui, ó. Vem. Nossa, 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 mano. Acabou que a gente morreu. Beleza. Não tem problema. O problema mesmo é que a gente não... É que eu não tô conseguindo conciliar a gente jogando tipo junto. Porque é diferente, né? A gente sempre vai jogando assim e não consegue entender direito. Chegou uma pessoa diferente, pensa de um jeito diferente e a gente vai jogar ela diferente. A bomba foi plantada na A e daqui a 40 segundos, mais ou menos, ela vai ser destruída. Resta esses nossos dois amigos que tão brincando, eles conseguirem jogar ou não, entendeu? Mas, como falta só mais um vivo, tem mais um vivo, eu acho que a gente consegue sim defender. E aí sim, a gente vem sim. Então, eu vou tirar a tela desse cara aqui. Vamos ver aqui, ó. Cadê, ó? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui tá na A e ele vai defender a bomba. Ó, defusando a bomba. Significa que agora ele tá meio que testando. Não, você não precisa clicar F agora. Mas, ó, o cara da nossa equipe foi lá e fez o ponto pra gente. Ele foi, defusou e a gente fez o primeiro ponto. Nossa equipe tá com o primeiro ponto. É mais ou menos assim que funciona. E, beleza. Perfeito. Agora, mais uma vez, a gente vai ter que andar. Só que a gente tem 275 moedas. A gente pode comprar uma arma, pode ser essa daqui, ó. Eu acho que... Qual que você quer? Essa do banho? A do meio? A do meio? Então tá bom. Clica aí, F. E aí, beleza. Agora, vamos fazer o quê? Vou, vem aqui rapidinho. Vem aqui, ó, e clica F de novo. Beleza. Agora, vamos lá. Vamos lá, vamos pegar essa arma e botar na mão. E a gente vai ter que defender mais uma vez. O Fortnite meio que nesse modo aqui é o modo... Só defende. É que, por enquanto, a gente tá defendendo. Mas esse modo aqui do Fortnite meio que é um modo que só dá bala, sabe? Você só precisa dar bala. Mas, enfim, toma cuidado com o que você vai fazer aqui, ó. Para, para. Aqui, ó. Para aí, ó. Tem um cara aqui na nossa frente, ó. Matamos ele. Foi desse jeito. A gente conseguiu. A gente acabou com o cara. Você viu o jeito que a gente acabou com o cara. Então vamos tomar cuidado, porque, pelo visto, as pessoas podem vir pra cá. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Ali, ó. Você viu, né? Ali, ó. Tá vendo, né? Ó, vem aqui, ó. Vai correndo, vai correndo, vai correndo. Beleza. Põe mais um, ó. Ali, ó. Mais outro. Corre. Calma lá, vou. Mais outro. Beleza. Já acabamos com três. E todos os caras que estavam atacando foram eliminados. Então quer dizer que a gente tá mandando muito bem. Agora a gente fez dois pontos. Mesmo defendendo, é porque você tá melhorando o jogo. E a Inti, como não morreu, a gente tem mais uma arma. Então vem cá, ó. A gente tá com 400 de ponto. Então vem aqui, corre. Corre, por favor. Compra aqui esse daqui. Não, calma aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Vai reto, vai reto. Vai reto. E aqui, vem aqui. Eita, não. Calma. Vem. Corre aqui, ó. Eu tô errando. Vai ali, ó. Tá vendo aquele ali? Vai ali. Vai reto. A gente pode pegar qualquer arma dessa aqui. Qual que você quer? Essa da direita. Essa da direita? Clica F. Pode clicar F. É. Beleza. Então bora, bora. Bora pra cima dos caras. Porque agora a gente tá com muito dinheiro. E com quanto mais dinheiro, melhores armas você consegue comprar. É mais ou menos assim que funciona esse modo. E ó, como a gente tá aqui em cima. Vamos ver se a gente consegue meio que... Opa, abstença. Beleza. Vamos ver se a gente consegue... Ó, tá vendo lá, ó. Vai um pouquinho pra frente. Vai um pouquinho pra frente. Ali, ó. Tá vendo? O cara tá pulando. O cara tá indo e pulando. Tá. Segura R. Clica R. Beleza. Pra gente recarregar a arma. Viu o jeito que ele recarrega? É um pouco diferente, tá? As pessoas estão atacando a A, mas eu acho que tem que tomar cuidado com a B. Aqui é onde a gente tá. A gente tá entre a A e a B, sabe? Mas ó, calma lá. Calma lá. Pronto. Um morreu. A gente matou um. Clica R mais uma vez. Clica R. E vai andando. Vai andando pra frente. Vai andando pra frente. Calma lá. Ó, aqui. O cara tá aqui, ó. O cara tá aqui, ó. Clica aí. Clica aí. É. Vai reto. Beleza. Matamos mais um. E agora vou. Seguinte. Vem aqui. Vem aqui. Vai pra bomba. Vai pra bomba. Vai pra bomba. Vai. E segura F. Segura F. Segura F. Só segura. Porque a gente vai conseguir defusar. E se a gente defusar, a gente vai vencer. E é isso. Vencer uma rodada porque você defusou, viu? Desse jeito que funciona. Olha lá. A gente venceu a rodada. Tamo fazendo 3x0 nos caras porque você defusou. É mais ou menos assim desse jeito. Mandou muito, hein? Você viu? Virou. Então significa que o quê? A gente consegue pegar aqui só o escudo. E se a gente vencer, acabou. A gente venceu. É mais ou menos assim, sabe? Então vem aqui rapidão. Vai reto. Clica F. Beleza. Agora vamos reto agora. E vamos ver junto com a nossa equipe se a gente vai conseguir vencer esses caras da outra equipe que não estão jogando muito bem. Eles não estão jogando bem mesmo. E a gente fez 5 eliminações, mano. Eu gostei pra caramba disso aqui. Eu gostei pra caramba disso aqui. E se você quer mais vídeos com o meu avô, deixa aí embaixo nos comentários. Deixa aí embaixo também mais coisas que eu posso fazer aqui em casa, beleza? Mais coisas que eu posso fazer aqui pra que vocês querem. Mas enfim. Vamos invadindo aqui. Nossa equipe já fez uma primeira eliminação. A gente morreu agora pra mais um cara. Tá. Ali, ó. Tá. R, R. Recarrega. Recarrega. Clica R. Tá. Deixa eu pensar agora como é que a gente vai fazer. Pronto. Conseguimos. Conseguimos eliminar esse cara ali. Tá. Hum. Tô pensando agora. Vai indo pra frente e a gente vai ver o que a gente pode fazer. Tem falta só um cara. Eu consigo ver. E a gente consegue ver... Ó. Apareceu ali na tela que todo mundo foi eliminado. E a gente venceu. É mais ou menos esse jeito. Sem saber como. Sem saber como, mas a gente venceu. A gente fez bastante eliminação. E no total a gente foi a pessoa que mais teve eliminação na nossa equipe. A gente teve seis eliminações. A gente mandou muito bem, vô. É isso aí, vô. Muito obrigado por ter participado desse vídeo. Toma cuidado que essa cadeira tá quebrada. Então ela vai caindo, tá bom? Toma esse cuidado que ela tá caindo. Mas, gente, é isso. Esse vídeo vai terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vô, pede aí pra galera deixar o like e tudo mais. É, deixa o like e é o Dengoso no YouTube. É isso aí, mano. Manda o canal pra geral. Usa o código Dengoso. E é isso. O meu vô, ele... Você não falou tanto. Você gosta de contar história, né? É isso aí, né? Velho que não tem dinheiro quanto história. Velho que não tem dinheiro quanto história. Isso aí é incrível. Beleza. Mas tá isso, gente. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. 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 Tchau.